E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como procurar imagens no Google com uma alta resolução. Beleza? Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, ok? Então vamos lá. Bom, o que é que eu aconselho você fazer? Abra a página do Google, abra uma nova aba e procure aqui Tradutor Online. Por que eu tenho que colocar o Tradutor Online aqui? Porque a gente vai fazer buscas em inglês. Por que eu vou fazer buscas em inglês? Porque em inglês tem uma variedade maior de imagens postadas. Não sei explicar o porquê isso, mas você encontra mais opções sendo em inglês do que em português, tá bom? Então olha só, eu vou pesquisar aqui no Tradutor Mulheres, tá? Olha só. Coloquei aqui. Então vou copiar. Se você já sabe inglês, não precisa colocar o Tradutor, tá bom? Eu só coloco aqui porque eu não sei muita coisa em inglês. E vou buscar aqui pela palavra Mulher. E vou dar um Enter para pesquisar. Vou clicar aqui na aba Imagens. E olha só. Se eu clicar em uma dessas imagens, olha só. Passando o mouse aqui em cima, ele já dá as opções de imagens. Que são 3.000 por 2.000, tá? Sempre com uma resolução maior. Olha só. Se eu clicar nessa daqui, olha só a qualidade que eu consigo ver aí a imagem, tá? E aqui, depois que você clicou e abriu a imagem, espera carregar, você vai clicar com o botão direito e salvar a imagem como. E vai escolher a pasta e salvar a sua imagem. Essa imagem, aqui só coloquei Mulheres. Quando eu clico aqui, você tem essa aba Ferramentas. Clicando na aba Ferramentas, ele vai dar mais opções para você. Aqui você pode escolher, clicar aqui na setinha e escolher Grande, Médio, Ícone, Maior Que. E clicando nessa aba Maior Que, você pode escolher Outras Dimensões. Você tem que clicar aqui exatamente, tá? E tem também a aba Cor. Clicando na aba Cor, você vai escolher qualquer cor, colorida, preto e branco. Olha só. Ele só vai dar imagens de mulheres, preto e branco. Voltando aqui na aba Cor, vamos clicar em Transparente. E ele só vai dar imagens em PNG, com fundo transparente. Se eu clicar em uma delas, eu só vou clicar em uma das imagens. Deixa eu só colocar aqui. Fica esses pontilhados, esses quadradinhos, esses xadrez aqui, ao redor da imagem. Isso quer dizer que a imagem, ela está com fundo transparente. Então aqui você pode clicar, abrir e ela não vai precisar fazer edição para colocar em uma montagem, coisa do tipo. Voltando aqui no tradutor, eu vou colocar aqui, hambúrguer. Ele vai dar o nome em inglês. Copiar e vamos aqui. Colar aqui no lugar. Colar e pesquisar. E ele vai dar aqui. Por quê? Porque aqui ele está com a aba transparente marcada. Ele só vai dar as opções. Olha só isso aqui. 4.000 por 3.000 pixels. De resolução. Aqui é um vetor. Está uma ótima qualidade. Esse aqui já está um pouco menor, mas mesmo assim está com uma qualidade ótima. E você pode utilizar para fazer suas montagens aí. Voltando aqui. Se eu colocar aqui, copiar o nome em inglês, voltar aqui e digitar aqui. Pronto. Vou dar um Enter. Vai aparecer aqui vários carros. Também confundo PNG porque está com fundo transparente. Então clicando aqui em qualquer cor, ele vai aparecer aqui vários outros estilos aqui de carro. Outra coisa também muito importante é você pesquisar e colocar colchetes. Como assim? Olha só. Se eu colocar aqui carros na cor vermelha. Que no caso vermelho é red. E colocar aqui colchete. E aqui... Opa. Coloquei o errado. Colchete e colchete. O que é que isso aqui vai dar quando eu der um Enter? Ele vai fazer a pesquisa exatamente na cor exata que eu quero. Tá bom? E só vai dar opções aqui de carros vermelhos. Por que que eu coloco isso aqui? Isso aqui ele está... Eu estou mostrando ao Google que eu quero pesquisar isso aqui. Isso serve também para textos. Tá bom? Pesquisa aí na internet. Você coloca entre colchetes e ele faz a pesquisa da palavra-chave. O Google trabalha com palavras-chave. Eu vou colocar aqui... Deixa eu só colocar aqui no lugar de carros. Colocar aqui árvores. Vou selecionar aqui a palavra árvore. Em inglês. Voltei para cá. Colei. Vou dar um Enter. Ele vai dar aqui as árvores para mim. Se eu clicar aqui na aba ferramentas e escolher aqui a cor transparente. Ele vai dar as árvores PNG para mim. Com alta resolução. Por que que está em alta resolução? Porque eu pesquisei em inglês. Claro. Você pode encontrar árvores... Em português. Eu vou colocar aqui. Árvore. Vou pesquisar aqui. Ele vai dar também algumas opções. Só que olha só. Automaticamente ele vai dar... Com uma baixa qualidade. Porque está em português. Vai ficar em transparente. Só que vai ter algumas imagens. A maioria é em pequena escala. Isso é muito chato quando você quer fazer uma arte mais apresentável. Tá bom? Vou colocar aqui... Deixa eu só procurar aqui alguma coisa. Boost Niscard. Vou copiar. Vou jogar aqui na minha busca. No Google. E ele vai mostrar aqui as opções que eu tenho. Posso clicar na setinha e escolher qualquer cor. Porque aí ele mostra mais variedades. E aqui você pode escolher... A imagem para você fazer como base os seus cartões de visitas. Com a qualidade boa que você pode usar e a criatividade para fazer isso aqui. Tá bom? Então voltando aqui na área... De pesquisa do português para o inglês. Eu vou colocar aqui... Eu vou colocar aqui... Mascotes. Vamos aqui... Mascote. Importa em inglês. Eu vou fazer a busca aqui. Colar. Então eu vou pesquisar. E ele vai dar aqui as opções de mascote. Mascotes. Eu posso clicar aqui no mascote. Vou digitar vector. Que é vector. Opa. Colocar aqui vector. E dá um enter. E ele vai mostrar aqui os mascotes em vector. Olha só. Eu posso clicar aqui. Sim. Lembrando. Vai em ferramentas. Tamanho. E escolhe maior que... E escolhe o tamanho que você quer. Ele vai mostrar exatamente aqui... Mascotes com uma qualidade boa. Para que você possa ver aí... Bem os detalhes. E possa trabalhar aí com sua criatividade. Tá bom? Bom galera. Aqui é essa pesquisa. Que eu quis mostrar para vocês. Que é da forma que eu pesquiso no Google. Quando eu quero mostrar algum... Achar algum... Alguma coisa. Alguma coisa do tipo. Para fazer minhas montagens. E é assim que eu pesquiso. Eu pesquiso em inglês. E uso as ferramentas do próprio Google. Para fazer aí... A montagem em si. Beleza? Bom galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos. Comendem. Se inscrevam em nosso canal. Isso ajuda pra caramba. Valeu?